Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu vim aqui para gravar um vídeo sobre a minha caixa da campanha Mais Amiga. Estarei mostrando para vocês os produtos que vêm na minha caixa. Não são muitos, mas estarei mostrando eles para vocês meninas. O cliente pediu esses vasos, essas garrafas de água. Foram duas que a cliente pediu. Estarei mostrando para vocês o valor. Se eu não me engano estava R$ 6,99 meninas. Aqui ó, R$ 6,99. O cliente pediu duas. Esse jogo de tigela meninas, que estava na capa. Esse aqui ó, R$ 12,99. Vou mostrar aqui para vocês. O cliente pediu. Olha como elas são lindas. Muito lindas. O cliente pediu. Aqui é a grande. Aquele porta-rolos. O cliente pediu. Deixa eu ver o valor dele aqui. Se eu não me engano estava R$ 14,99. R$ 14,99. Gente, pediu também colher para sobremesa. R$ 6,99. Seis colheres para sobremesa. Estava no valor de R$ 6,99. Pediu esse kit de... Esse kit aqui ó. R$ 24 peças. R$ 24 peças. Aqui ó. Estava R$ 19,99. Paqueiro com 24 peças. Muito bom. Meninas, o material é resistente. Serente, muito bom. Você que tem dúvida, pode comprar. A gente também pediu esse jogo. Essa tigela. Em vidro. Marca Marinex. Quem tem Marinex sabe que... É muito bom o material de excelência. Marinex. Deixa eu ver o valor aqui. Vou mostrar para vocês. Aqui ó. Estava de R$ 12,99. Continuando. O cliente pediu também essa tigela. O kit estava de R$ 12,99. E... Essas tigelas não. Essas xícaras meninas. Desculpa. Essas xícaras estavam de R$ 12,99. Aqui ó. Elas são lindas. Quem não comprou. Super recomendo. Porque eu tenho quatro. Essas duas aqui são de cliente. Mas... Fiquei com muita vontade de ter pedido mais duas. Isso para mim. Não vou negar. Porque eu prestava muito bom. E elas são excelentes. Muito bom. O cliente pediu também. Porta-escovas. Porta-escovas. Muito bom. Deixa eu mostrar aqui dentro para vocês. Como é que é. Deixa eu ver o valor aqui na revista. Estou mostrando para vocês. Eu sou meio atrapalhada, meninas. Para procurar, tá? Normal. Para mim. Estou bem atrapalhada, tá? Mas eu já, eu acho. Mostro para vocês. Eu não sei se também vocês são assim. Meio que atrapalharam aqui para procurar na revista. Deixa eu procurar. Aqui ó. R$ 9,99. O cliente pediu essa capa de sofá. Ou de sofá. Essa capa de colchão. Casal azul. É poliéster. E ela saiu, se eu não me engano. R$ 24,99. Isso. R$ 24,99. A azul. Veio um azul clarinho. R$ 24,99. Ela... Eu pensei que o material era melhor um pouco, né? Para ser poliéster. Mas era muito bom. O cliente também pediu, meninas. Esse jogo de adesivos. Esse aqui é borboleta. A borboletinha aqui em 3D. Ela pediu esse outro aqui. Que é azulejo. E esse aqui também. Já é a segunda vez que ela pede essas coisas. Eu acho que ela gosta bastante de ser cliente. Se eu não me engano. O preço dele saía R$ 6,99. Cada. Mas eu vou estar mostrando aqui o valor para vocês. Se realmente é R$ 6,99. Isso. Aqui, ó. R$ 6,99 cada. E por último... Deixa eu mostrar aqui para vocês. O meu... O meu... Jogo de copo. Esse da frente. Esse da frente aqui. E eu também pedi ele. Esse jogo de copo. Vou estar mostrando para vocês. Só um minuto. Aqui, meninas. Meu joguinho de copo. Eu amei eles. Eu já tinha visto ele na campanha passada. Que um cliente pediu. Eu achei eles lindos. Muito lindos. São quatro. Se a gente fizesse assim... Aproveita essa oferta imperdível. A cada R$ 200,00. É R$ 1,99. Você podia pedir. Isso aí é R$ 1,00. Então, meu veio. Um rotezinho. E eu amei. Esse é o vídeo de hoje, meninas. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Ative o sininho. Compartilhe com as suas amigas. E até o próximo vídeo. Ah! É... Eu pedi um kit dessas caçarolas. Conjunto com cinco caçarolas. Antiderente. Que vem com esses... A concha e a colher em nada. Depois estarei fazendo um vídeo sobre elas. Pra falar pra vocês. Se eu gostei. Como elas são. Se realmente são boas. O material. Estarei fazendo um vídeo somente pra falar sobre elas. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. E... Tchau, tchau, meninas!